Pessoal, vamos falar sobre a boa notícia do dia, a privatização dos Correios passou na Câmara, hein? Olha que beleza. Essa notícia foi sugerida por dois políticos em uma moto, Green Villain, professor de escola pública do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que maravilha, não é que passou a privatização dos Correios na Câmara? E passou bem, viu? Não passou com muita jabuticaba, não. Então, passou de forma bastante íntegra, né? 286 votos a favor, 173 contra e duas abstenções. Realmente passou muito bem. Olha que tal, foi uma prova de força do governo na Câmara, tá? Porque por mais que isso daqui fosse uma coisa de interesse de todo mundo, era interesse principalmente do governo. Você sabe, deputado tipicamente não gosta muito desse negócio de privatização, não, porque no mínimo perde voto de quem é funcionário do Correio. Mais do que isso, pode perder voto de muito funcionário público que teme que a empresa dele seja próxima a ser privatizada. Então, não é fácil para um deputado votar a favor da privatização dos Correios. É que o que acontece aqui é que, pô, todo mundo sabe que os Correios não dão mais, né? Realmente é uma coisa complicada. É uma empresa que já está dando prejuízo há muito tempo. Ah, mas esse ano deu lucro. É, meu, esse ano deu um jeito de dar lucro. E olha só, né? Ainda com isenção de imposto, né? Para dar lucro. Enfim, o fato é que passou, foi uma prova de força do governo lá na Câmara, passou bem. E, no final das contas, não passou nem com muito penduricalho. Eu fiquei preocupado, porque eu achei que ia passar cheio de penduricalho, igual a da Eletrobras, mas eles conseguiram passar um projeto relativamente limpo, né? Certamente deve ter tido alguma coisa ou outra aqui que passou, coisa e tal, meio complicada e coisa e tal, mas, basicamente, o que eles fizeram? Colocaram a Anatel como agência reguladora dos Correios também. Então, ela vai ser agora a agência reguladora das telecomunicações e dos serviços postais. Olha só, é o tipo da coisa... Para nós libertários não faz diferença nenhuma isso, porque, na prática, não deveria ter ação agência reguladora de nada, não deveria ter governo regulando porcaria nenhuma. mas o fato é o seguinte, essa solução é melhor do que criar toda uma nova agência, que você pode ter certeza, se fosse o pessoal da esquerda fazendo isso, o nego ia criar toda uma nova agência só para ter um monte de cargo para preencher, para fazer a agência reguladora do serviço postal, não sei o que lá, e acabar prejudicando, acabar absorvendo um monte de cabide de emprego lá dos próprios Correios. Então, ficou na Anatel. Eu concordo, a Anatel é muito ruim, ela é uma das grandes responsáveis pelo cartel que ainda existe nas telecomunicações do Brasil, mas é menos mal em termos de... Pelo menos não tem toda a criação de gastos extras e coisa e tal. Não é que não vão ter cargos novos na Anatel, tá? A Anatel vai ter um monte de cargo novo lá para cuidar dos Correios. Lógico, eu não ia perder essa oportunidade. Mas, pelo menos, é menos do que se criasse toda uma nova agência para isso. Bom, eu dei uma olhada aqui no projeto. Não tem grandes alterações. Tem parte bonita, como a parte de fica revogado, um monte de coisa, revoga um monte de coisa. Isso é sempre lindo. Adoro quando tem esse tipo de projeto de lei que revoga a lei ao invés de criar. Agora, esse projeto de lei, vocês sabem, ainda está sendo contestado no STF. E isso é um problema para o Bolsonaro, porque, como eu falei para vocês, isso daqui é uma vitória do Bolsonaro. Bem ou mal, é uma vitória dele. Você pode dizer que, ah, não, mas teve gente que votou a favor, mesmo não sendo da base de apoio dele. É verdade. Até a Tabata Amaral, o pessoal da esquerda, está puto com ela porque ela votou a favor da privatização dos Correios. Mas, no final das contas, foi uma vitória do Bolsonaro, sim. E qual que é o problema disso? O problema disso é que já questionaram o SPL lá no STF. E por que que questionaram? Eu já fiz um vídeo explicando isso, mas vou explicar de novo. porque existe aqui, no artigo 21, competência exclusiva da União, compete à União, aí um monte de coisa, manter relações com estados estrangeiros, declarar guerra e paz, papapá, pipipi, e manter o serviço postal. Ih, peraí, deixa eu subir aqui para vocês verem. 10. Manter o serviço postal e Correio Aéreo Nacional. Então, poxa, peraí, então não pode privatizar, né, porque está na Constituição que a União deve manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional, né? Mas aí, o que que o pessoal fala? Que não, que, olha só, manter não quer dizer que ela tenha que gerenciar tudo. Ela pode manter privatizando essa empresa e cobrando da empresa que for comprar os Correios, manter esses serviços funcionando. Então, ela está mantendo o serviço, né? Ela só não está fazendo o serviço na prática, mas mantendo o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional, ela está fazendo. Beleza, né? Aí, o que a oposição a isso fala? O pessoal, inclusive, o Procurador-Geral da República diz que é inconstitucional, tá? O Aras está contra essa privatização. O que que ele fala? Ele fala assim, olha só, olha o item 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações. Ou seja, o serviço de telecomunicação, o que tem a Vivo, Oi e Tim hoje em dia, né? Esse serviço de telecomunicação, ele é também competência da União, mas olha como é que está escrito. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão e permissão. Aí, o pessoal que ataca fala assim, olha só, se fosse para poder o serviço postal, ser feito para outra empresa, teria colocado aqui também diretamente ou mediante autorização, concessão e permissão, né? Então, é inconstitucional, né? Beleza. Só que aí vem a outra, a resposta, a resposta. Que é, aqui está o verbo explorar, o que significa ganhar dinheiro, fazer din-din com esse serviço. Então, é uma coisa diferente de manter o serviço. Uma coisa é você explorar o serviço. Aqui está dizendo que o governo pode abrir mão de ter lucro com esse serviço, porque ele pode explorar mediante autorização, concessão ou permissão. Aqui, não fala que é para ele explorar esse serviço. O serviço de carta não é para ser explorado, não é para gerar lucro para o governo. O governo precisa apenas manter esse serviço. E se ele precisa apenas manter esse serviço, não interessa como que ele mantém, se é por concessão, se não é por concessão. E é por isso que não foi incluído esse aviso adicional no item 10. Porque manter já significa que pode ser o próprio governo ou outro. Não precisava colocar isso também. Enfim, é o velho problema que eu falo para vocês com o justpositivismo. Vocês sabem dessa história. O justnaturalismo, as pessoas já sabem o que é certo e o que é errado. Qual é a crítica dos justpositivistas? Não, a gente tem que escrever direitinho as coisas, porque senão as pessoas vão ficar em dúvida sobre o que quer dizer cada coisa. Aí o justpositivista vai lá e escreve um monte de coisa no papelzinho. Aí depois fica cheio de dúvida sobre o que ele escreveu. Ah, não, mas escreveu desse jeito aqui, usou esse verbo aqui, quer dizer isso, não quer dizer... Ah, porra! Se é para ter que interpretar cada coisa, eu uso o direito do justnatural de uma vez. Pronto, você vai ter que interpretar tudo mesmo. Então, beleza. Essa é a discussão que está tendo lá. Infelizmente, a gente vive no justpositivismo, os caras vão ficar debatendo lá e coisa e tal. E, pelo visto, a STF está meio de mau humor com o Bolsonaro. Hoje, né? Aliás, eu não vou falar nisso nesse vídeo, eu vou falar isso num vídeo amanhã cedo, sobre o STF que não quer mais bater papo. Ilusão. Eles vão bater papo. Em Brasília tudo se resolve no papo. Não tem essa, não. Mas eu vou explicar isso amanhã com calma. E também a questão da votação do voto impresso e coisa e tal, que aparentemente eles estão adiando. Não sabem se vai ser hoje ainda, se vai ser amanhã. Mas, de qualquer forma, o Arthur Lira falou que vai botar em votação, mesmo que não seja aprovado na comissão, tá? Eu vou explicar isso amanhã também, como é que ele pode fazer isso. Ele pode sim. Então, isso é uma vitória do Bolsonaro também, porque nessa comissão meio que, lembra, o Barroso foi lá e mandou trocar um monte de gente e coisa e tal. Então, essa comissão está micada. Ali não vai passar. Ou tem muito pouca chance de passar. Mas, de qualquer forma, vai ser colocado no plenário. Eu também acho difícil passar no plenário, tá? Não vou enganar vocês não, mas tem alguma chance. Então, é isso aí, gente. Por hoje, essa é a situação da proposta aqui de privatização dos Correios. Não está ruim, não. Está bacana. Sim, de novo, né? Para nós libertários, amigo, isso aqui é tudo uma besteira. Será que tiver que fazer? Queimar essa porra toda, acabar com esse troço e pronto. Quem quiser pegar o Correio para ele, que pega e explora o serviço e ponto final. Não tem que ter esse troço de privatizar. Mas, dadas as limitações que a gente tem, dado o fato que muito da sociedade ainda está com aquela olheira de cavalo, de burro, que só vê para frente assim, é um passo na direção certa. Ficamos satisfeitos com isso. Muito bom. E também tem a vantagem, a grande vantagem, de ter demonstrado força para o governo. Não pensem que é fácil fazer isso, não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.